Fala, meus amigos do Tecmundo! Tá tudo bem com vocês? Bom, galera, vambora, que ontem teve acesso em 2022, então tem muita novidade pra gente conversar. A Samsung e a Sony trouxeram um caminhão de produtos, então vamos para as notícias de hoje. Samsung lança um projetor portátil de 100 polegadas, Android 12 rodaria até no Galaxy S2, Sony lança a primeira TV QD OLED e muito mais. Agora deixa aquele like, amigão, e bora para as notícias! A Samsung realizou um dos seus grandes anúncios da SES 2022 na noite de terça-feira, o projetor portátil The Freestyle, o dispositivo de entretenimento com formato cilíndrico pesa apenas 830 gramas. Com a promessa de exibir imagens nítidas com até 100 polegadas em qualquer tipo de superfície, o projetor tem um formato que permite rotação em até 180 graus. Desta forma, o usuário pode visualizar seu conteúdo em lugares inusitados, como no chão, em uma mesa ou no teto. O The Freestyle é um produto versátil que oferece recursos das Smart TVs da Samsung, graças à presença do sistema operacional Teasen, que permite acesso aos principais serviços de streaming e espelhamento de conteúdo de dispositivos Android e iOS. Outro grande diferencial do produto é que ele pode ser conectado até mesmo em um soquete E26 de lâmpada. O The Freestyle também possui uma compatibilidade com baterias externas para quem deseja transportar o projetor por aí sem depender de fios para alimentação. Compatível com assistentes de voz, o projetor também pode ser usado como alto-falante inteligente ou apenas como iluminação de ambiente quando não estiver transmitindo conteúdo. A pré-venda online do The Freestyle nos Estados Unidos começa hoje e, de acordo com o pessoal do Tecnoblog, chega no Brasil ainda em 2022. Claro, ainda não falaram de preços, né? Deve ser uma parada bem salgadinha. E a oferta de hoje é um curso de Python, apps para Android, iOS, Lynx, Wind e Mac, com 90% de desconto. Você confere a oferta aqui embaixo ou no QR Code que está aparecendo aqui em cima. Seria possível um celular lançado há mais de 10 anos rodar o Android 12? A resposta é sim e o telefone é um Samsung Galaxy S2 que recebeu a geração mais recente do sistema operacional por meio de uma ROM customizada disponível no fórum XDA Developers desde o final de dezembro. Criada pelo membro da plataforma Hinando, a versão não oficial baseada na última geração do Android foi adaptada no Lineage OS 19. O desenvolvimento da compilação está em andamento, mas mesmo assim vários recursos funcionam, como as conexões Wi-Fi e Bluetooth, a saída de áudio e o rádio FM. Por outro lado, algumas ferramentas apresentam instabilidade, mas a promessa é de que correções podem chegar em breve com a parceria de outros desenvolvedores. Uma delas é a câmera, que pode travar após a instalação do pacote, dificultando a gravação de vídeos principalmente. De acordo com o ator da façanha, a ROM com Android 12 para o Galaxy S2 permite utilizar o dispositivo como um telefone reserva em atividades básicas, mas para tanto, é necessário que a operadora mantenha o suporte ao 3G ativo e o usuário não se importe com bugs e o desempenho reduzido por conta da idade do smartphone. Apresentado em 13 de fevereiro de 2011 na Mobile World Congress, em Barcelona, na Espanha, o S2 utilizado pelo programador é o modelo GT i9-100. Ele estreou com o Android 2.3.4, o Ginger Bread, sendo atualizado depois para o Android 4.1.2, o Jelly Bean. Interessados em testar o Android 12 no celular antigo da Samsung, podem baixar a ROM customizada no fórum XDA, onde estão disponíveis todas as informações sobre a compilação. E durante a SES 2022, a Sony anunciou a primeira TV do mundo com tecnologia QD OLED que será disponibilizada no mercado. A nova TV Sony Bravia XR-A95K virá equipada com um display da Samsung em tamanho de 55 e 65 polegadas com resolução 4K. Rumores indicavam que a Samsung estaria ampliando a produção desse tipo de painel, com grandes expectativas de um lançamento amplo durante o evento que acontece nesta semana em Las Vegas. No entanto, a Sony saiu na frente. De acordo com a fabricante, a QD OLED oferece 200% mais brilho do que outros modelos de TV convencionais. E os gamers ainda podem usufruir de benefícios quando conectarem seu PS5 na A95K, uma vez que é possível alterar a taxa de atualização para até 120 Hz. O sistema operacional adotado é o Google TV. A Sony ainda não informou quando começará a comercializar a nova Bravia A95K e nem qual será o preço do modelo no mercado. A tecnologia QD OLED une o melhor disponível nos painéis OLED, como alto contraste, preto profundo, e QLED, com um brilho aprimorado e cores mais vivas graças aos pontos quânticos, segundo a Sony. Se você é fã do Tecmundo e quer cupons com descontos enormes para compras online que você não encontra em nenhum outro lugar, cursos e ainda juntar pontos para trocar por produtos do Tecmundo, então seu lugar é no nosso clube de benefícios, o Tecmi. Ele custa só R$0,99 para testar por 7 dias e depois a mensalidade é só de R$5,90. O link para assinar está aí embaixo na descrição. E os criadores de conteúdo Igão e Mítico anunciaram que fecharam uma parceria com o Spotify e que o Podpaz será o primeiro podcast brasileiro que será transmitido em formato de vídeo na plataforma de streaming. O videocast terá uma nova funcionalidade que irá estrear no Spotify na América Latina em 8 de janeiro. Na data, vai ao ar o projeto Podpaz de Verão, que terá os apresentadores entrevistando personalidades em locais abertos diretamente da região nordeste do país. De acordo com o site PropMark, os usuários poderão escolher se assistem ao vídeo em primeiro plano dentro do aplicativo ou se deixam em segundo plano, o que permitirá o uso de outros apps. Os episódios de abertura de especial serão transmitidos nos dias 8 e 9 e os de encerramento em 15 e 16 de janeiro. Dentre os participantes estarão MC Livinho, Rico Melquiades e João Gomes. As transmissões vão ser realizadas ao vivo e exclusivamente no Spotify. Igão e Mítico comentaram que o Podpaz de Verão é um projeto que empolga muito porque é totalmente diferente do que já fizemos. Em um artigo publicado em dezembro de 2021 na revista Science, o Museu de História Natural de Los Angeles anunciou a descoberta do que pode ter sido o primeiro animal gigante marinho do planeta Terra. A apresentação de um crânio com dois metros de comprimento pertencente a uma espécie de ictiosauros gigantes recém-descoberta não apenas abre um campo de pesquisa sobre o crescimento dos répteis marinhos, como pode ajudar no estudo dos modernos cetáceos. No tempo em que dinossauros dominavam a Terra, esses ictiosauros e outros répteis aquáticos governavam inteiramente os mares e oceanos com tamanhos proporcionais aos seus colegas terrestres. Desenvolvendo nadadeiras e formas hidrodinâmicas hoje presentes, tanto em peixes quanto em baleias, esses répteis marinhos nadaram por um período semelhante ao que os dinossauros caminharam. Apesar disso, eles derivam de um grupo de répteis terrestres ainda desconhecido e respiravam ar, explica o principal autor do estudo realizado, o paleontólogo Martin Sander, da Universidade de Bonn, na Alemanha. Segundo o pesquisador, as primeiras descobertas desses peixes saúrios ocorreram na Inglaterra e na Alemanha muito antes de os dinossauros serem conhecidos pela ciência. Desenterrado em uma formação rochosa chamada Fossil Hill, nas montanhas Augusta, uma pequena cordilheira no estado de Nevada, nos Estados Unidos, o crânio bem preservado do Ictiosauro foi encontrado junto com parte da espinha dorsal, ombro e membros dianteiros do animal. Os ossos datam do período Triássico Médio, entre 247 e 237 milhões de anos, e revelam dimensões parecidas com as de um cachalote moderno, cerca de 17 metros. Considerado a primeira criatura viva gigante a habitar a Terra, o Ictiosauro foi batizado como Symbus pondilus yongorum. O autor do estudo, o professor Lars Schmitz, do Scripps College Claremont, nos Estados Unidos, destaca a natureza integrativa da abordagem realizada. Primeiramente, descrevendo a anatomia do crânio gigante para relacionar o animal aos demais Ictiosauros e, posteriormente, entender o significado da nova descoberta no contexto do padrão evolutivo em grande escala do tamanho do Ictiosauro e do corpo das baleias. O estudo concluiu que, embora Ictiosauros e cetáceos tenham desenvolvido tamanhos corporais gigantescos, os primeiros podem ter se beneficiado da abundância de conodontes, pelágios e amonites, semelhante às atuais enguias e lulas, ao passo que os cetáceos seguiram outros rumos, mas também relacionados à forma de se alimentar. E, apesar de não terem convivido, eles desenvolveram formas corporais convergentes. Ficou com alguma dúvida sobre esse assunto ou não entendeu direito alguma coisa? Clica no link do Tecmundo, que está aí embaixo. E durante a SES 2022, a Sony finalmente revelou mais detalhes do PSVR 2, que terá tela 4K com HDR, controles com feedback imersivo igual ao DualSense e muito mais. Infelizmente, preço e data de lançamento não foram revelados. O PlayStation VR 2 é o nome oficial do produto, que terá o Sense Controllers como joystick oficial. De acordo com a Sony, os maiores destaques do aparelho serão a tela 4K com tecnologia HDR, field of view de 110 graus e rastreamento de olhos para maior imersão nos games. O óculos VR será de uso exclusivo no PlayStation 5. As especificações do PSVR 2 também parecem promissoras, conforme divulgado no site oficial da plataforma. O dispositivo terá uma tela OLED com resolução 2000x2040 por olho, maior que alguns óculos do mercado, como o MetaQuest 2 ou Valve Index. Além disso, o painel terá taxas de atualização de 90 a 120 Hz. O óculos VR da Sony também terá seis sensores distintos, três sensores de giroscópio para cada eixo e três sensores de acelerômetro para rastreamento de movimento do jogador. A Sony também revelou que o aparelho terá um sensor de rastreamento infravermelho para cada olho, para que, desta forma, o dispositivo saiba para onde o jogador está olhando e que o headset terá um microfone embutido. Por fim, a divisão PlayStation confirmou que o PlayStation VR 2 será conectado por um único cabo USB-C, eliminando o setup complicado e bagunçado do PSVR original. Assim como o PS5, o dispositivo também terá suporte a áudio 3D e feedback háptico. Junto ao PlayStation VR 2, a produtora Guerrilha anunciou o primeiro jogo exclusivo para a plataforma, chamado de Horizon Call of the Mountain, que em breve deve ter um trailer. Infelizmente, não ficamos sabendo nada sobre preço e data de lançamento do produto, que deve ser lançado em algum momento para o uso no PlayStation 5. E aconteceu na história da tecnologia. Em 5 de janeiro de 2010, o telefone Nexus One foi à venda. Embora não seja o primeiro telefone Android, foi o primeiro telefone a ser marcado e comercializado diretamente pelo Google. Ele ainda ficou disponível para compra diretamente na loja online do Google por cerca de sete meses após o lançamento. Infelizmente, mesmo sendo o sonho de muitos brasileiros, o aparelho nunca deu as caras por aqui. E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo desta quarta-feira. O programa vai ao ar de segunda a sexta, exceto feriado, sempre no fim do dia. Quem quiser assinar o programa com um podcast, os links estão na descrição do vídeo. Aqui quem fala é o Felipe Paião e você pode me encontrar no Twitter pela arroba Felipe Paião. Fiquem seguros, sigam as recomendações do OMS. Eu vejo vocês amanhã. Um abração.